Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de história do seu professor Silvânio Barcelos. Na aula de hoje veremos o tema América Portuguesa, Conquista e Colonização. Venham todos comigo através do túnel do tempo para desvendar esta maravilhosa história que tem muito a ver com os nossos antepassados. Galera, de acordo com o Censo Comum, o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500 pelo Pedro Álvares Cabral, um nobre português. De acordo com alguns historiadores, esse conceito de descoberta não se aplica ao caso da conquista da América Portuguesa porque quando os europeus aqui chegaram, eles encontraram os nativos que habitavam esta terra há milhares de anos. Mas esse conceito precisa ser relativizado. Venham comigo para entender um pouco melhor sobre isso. Esse conceito também pode ser abordado da seguinte forma. Quando os portugueses aqui chegaram, eles descobriram o território e também os nativos que aqui habitavam. Então, de acordo com o meu discernimento, eu acho que esse é um debate vazio. Pessoal, uma coisa já se transformou em senso comum na historiografia que é a ideia de que os portugueses no início não se preocuparam muito com o processo de colonização das terras recém-descobertas. No início de todo esse processo, os portugueses enviaram várias expedições exploradoras com o objetivo de reconhecimento do território, as questões geopolíticas e, principalmente, catalogar as riquezas que poderiam ser extraídas do Novo Mundo. No entanto, pessoal, franceses, ingleses, holandeses e também espanhóis cobiçavam estas terras e várias incursões eram feitas a essas terras recém-descobertas. Bom, isso gerou uma preocupação à coroa portuguesa e eles resolveram enviar as expedições guarda-costas que eram expedições militares que tinham o objetivo único de combater a pirataria que estava sendo praticada principalmente no litoral leste do Brasil, na costa do Atlântico. Para que a exploração do pau-brasil desse certo foi necessária a participação intensa dos indígenas. Bom, os indígenas adentravam dentro das matas, cortavam as árvores e também cortavam os troncos em pedaços uniformes para carregarem os navios. Em troca, eles recebiam mercadorias como machados e facões e também espelhos e outras bugigangas que para os europeus não custava muito mas para uma civilização que praticamente vivia ainda na Idade da Pedra um espelho certamente era um produto de grande valor, não é? Convenhamos! Pessoal, três décadas após, Portugal então resolveu iniciar o iniciar a colonização do novo território. Pensando nisso, foi enviado uma expedição comandada por Martim Afonso de Sousa em 1532. Uma das principais ações empreendidas por Martim Afonso de Sousa foi a fundação da cidade de São Vicente que mais tarde viria a ser chamada de São Paulo. Também foi através das ações de Martim Afonso de Sousa que se criou o sistema de capitanias hereditárias que eram lotes de terra no litoral da colônia que eram entregues a um capitão donatário. Esse capitão donatário ficaria responsável pela exploração econômica e também a defesa do território. Uma de suas atribuições era poder distribuir terras entre nobres portugueses. Pessoal, o sistema de capitanias hereditárias se mostrou um tanto ineficiente. Então a coroa portuguesa resolve instalar aqui no Brasil o primeiro governo geral. O responsável por isso foi o nobre português Tomé de Sousa que chega às terras Tupiniquins no ano de 1549 e funda a cidade de Salvador para ser a sede administrativa das terras recém-descobertas. Como forma de administração Tomé de Sousa dividiu o poder aqui no Brasil entre ouvidor-mor, procurador-mor e também capitão-mor. Bom, junto à expedição Tomé de Sousa chegam aqui, chega a colônia portuguesa quatro padres jesuítas comandados pelo padre Manuel da Nóbrega. Eles vieram com duas incumbências principais. A primeira era a catequização dos indígenas. Isso era muito importante tanto para os europeus quanto para a própria igreja católica. tendo em vista que a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero em 1517 fez com que a igreja católica perdesse no mundo afora milhões de adeptos. Então a catequização indígena era extremamente importante. Mas galera, os jesuítas também vieram com uma outra incumbência que era de instalar um sistema educacional no Brasil e isso durou até 1759 quando o Marquês de Pombal através de uma série de reformas expulsa os indígenas expulsa os jesuítas do Brasil implantando um outro sistema de educação fora dos vínculos religiosos. Ele implantou aqui um sistema de educação laica. Eram as famosas aulas régias. Pessoal, no âmbito da catequização indígena tanto portugueses quanto espanhóis criaram as missões ou reduções onde eram aldeados os indígenas. Vários desses aldeamentos principalmente na região sul do Brasil se tornaram fazendas prósperas de exploração agropecuária com ênfase na produção bovina. É óbvio que a educação jesuítica ela prezava pela difusão da cultura europeia e por alguns padrões morais defendidos pelo cristianismo tais como a monogamia e o combate às religiões primitivas. Bom, os franceses tinham enorme interesse nessas terras. Tanto que de 1550 a 1560 eles ocuparam uma parte do território onde fica o atual estado do Rio de Janeiro fundando o que eles chamavam de França Antártica. Essa incursão dos franceses ao Brasil as terras pertencentes a Portugal se dava pelo fato de que a coroa francesa simplesmente ignorava os termos do Tratado de Tordesilha que dividiam essas terras em duas partes. A parte leste seria destinada a Portugal e a parte mais a oeste a Espanha. Então os franceses não reconheciam a validade desse tratado. Por isso começaram a ocupar terras aqui na colônia portuguesa. Bom, é claro que os portugueses reagiram e o governador-geral Mendes Sá criou uma fortaleza na mesma região onde estava instalada a França Antártica expulsando os franceses para consolidar a posse e o domínio daquelas terras Estácio de Sá funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Bom, galera, isso se deu em 1567. 1567 é a data de nascimento da nossa querida Rio de Janeiro. Pessoal, os franceses não desistiram de tomar posse aqui das terras. Eles se dirigem então para a região do Maranhão no século XVI que estabelecem uma aliança com uma poderosa etnia indígena. Inclusive, eles eram antropófagos, que eram os tupinambás. Então, eles passaram a ocupar uma parte da região onde hoje se localiza o estado do Maranhão. Inclusive, foi obra dos franceses a fundação da cidade de São Luís, que hoje é a capital daquele estado. Os objetivos dos franceses no Maranhão eram, evidentemente, econômicos, mas também missionários. Eles queriam difundir naquela região o protestantismo de João Calvino. Bom, pessoal, em contrapartida, em 1615, o governador-geral Gaspar de Sousa ordena que se iniciasse uma guerra contra os franceses, o que culminou com a sua expulsão definitiva dessas terras naquele mesmo ano. A colonização definitiva das terras portuguesas só foi possível por conta da escravidão africana. Bom, pessoal, existia um mito na historiografia brasileira de que a preferência da mão de obra do africano se dava pelo fato de que os indígenas eram preguiçosos e inadaptados para o trabalho. Pessoal, isso, de fato, é um mito, porque a escolha dos africanos para a produção econômica no Brasil se dava pelo valor do próprio tráfico. O tráfico negreiro gerou enormes quantidades de riquezas para os exploradores desta região. A utilização da mão de obra africana se dava pelo simples fato de que o tráfico negreiro era um empreendimento comercial altamente lucrativo. Espero que tenham gostado desta videoaula. Deixem o like no meu vídeo e se inscrevam no meu canal. Bom, eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve!